Olá, alunos! Nessa unidade nós vamos aprender um pouco mais sobre as exigências nutricionais dos micro-organismos e aprendermos também sobre os meios de cultura que são utilizados para promover o crescimento desses micro-organismos no laboratório. Os micro-organismos, eles são bastante versáteis em relação às suas exigências nutricionais. Nós temos micro-organismos que, para serem desenvolvidos no laboratório, basta apenas nós fornecermos alguns sais e luz, que são os chamados fotossintetizantes. Entretanto, nós temos micro-organismos que são extremamente exigentes em termos nutricionais, de forma que, até hoje em dia, nós não conseguimos elaborar um meio de cultura capaz de suprir todas as suas necessidades. Esses meios, esses micro-organismos, aliás, são cultivados no laboratório somente por meio do uso de cobaias vivas, como é o caso do treponema pálido, o agente causal da sífilis. Os meios de cultura nada mais são do que uma preparação de nutrientes. E eles podem ser meios de cultura líquidos, meios de cultura semissólidos e meios de cultura sólidos. Isso é em relação à classificação de acordo com a sua consistência. Os meios de cultura líquidos são muito utilizados para o cultivo de diversos micro-organismos e, como nós vimos na aula anterior, ele vai evidenciar o crescimento dos micro-organismos por meio da sua aturvação. Os meios de cultura semissólidos são aqueles em que a gente emprega o agente solidificante, que, no caso, é o agar-agar, numa concentração de 0,3% a 0,5%. Esses meios semissólidos são mais utilizados quando nós queremos observar a movimentação dos micro-organismos. E, por fim, nós temos ainda os meios de cultura sólidos, em que, no caso, nós então também utilizamos o agar-agar como agente solidificante numa concentração em torno de 1,5% a 2%. Por que que nós utilizamos o agar-agar como agente solidificante e não, por exemplo, a gelatina? O agar, ele é um polissacarídeo extraído de algas e ele tem a vantagem de não ser metabolizado pelos micro-organismos. Os micro-organismos não apresentam a produção de enzimas que são capazes de promover a degradação desse agar, garantindo, assim, a solidificação, a solidez do meio de cultura. Além disso, o agar tem características bastante interessantes. Por exemplo, ele se funde próximo ao ponto de fusão da água, próximo a 100 graus, e, no caso, ele permanece no estado líquido até aproximadamente 45 graus. E essa é uma temperatura ideal para nós trabalharmos, porque, dessa maneira, nós conseguimos manter os meios em torno de 45 graus ainda líquidos e, em determinados casos, nós podemos verter esse agar sobre uma suspensão microbiana e esses micro-organismos não serão mortos nessa temperatura de 45 graus. Tudo isso faz, então, com que o agar seja o agente solidificante ideal a ser empregado. Bom, além da consistência, os meios de cultura também são classificados de acordo com a sua composição química. Nesse caso, nós temos os meios de cultura quimicamente definidos, que são aqueles meios de cultura onde eu sei exatamente a composição química deste meio. Todos os seus componentes são identificados, bem como as suas quantidades. E, por outro lado, nós temos os chamados meios de cultura complexos. Esses meios de cultura complexos são aqueles meios que são elaborados a partir de produtos naturais, como, por exemplo, extrato de carne, peptonas, extrato de levedura. Esses meios de cultura complexos, nós não temos como saber exatamente do que eles são constituídos em termos de proteínas, de vitaminas, de carboidratos, mas eles são muito empregados na microbiologia, especialmente para propiciar o crescimento dos micro-organismos que requerem uma maior quantidade de nutrientes. São mais exigentes em termos nutricionais, porque seria extremamente laboroso eu ir adicionando um nutriente de cada vez. Se eu utilizo esse meio de cultura complexo a partir de um produto natural, eu facilito esse meu processo, economizo tempo e, assim, é mais benéfico para a utilização dentro dos laboratórios de microbiologia. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como que nós fazemos o preparo desses meios de cultura. Então, aqui mostrando para vocês que, normalmente, esses meios de cultura, eles são adquiridos comercialmente com a sua preparação já pronta. Tenho aqui um exemplo do agar saburo destrose. Esse agar saburo, ele é utilizado especialmente para propiciar o crescimento dos fungos no laboratório. Ele tem algumas características que eu vou falar em sequência. Então, ele pode ser comercializado, adquirido dessa forma, onde todos os seus componentes já estão contidos nesta embalagem. No caso, o agar saburo tem na sua constituição a glicose e tem na sua constituição também a peptona. Aqui é muito importante nós revermos alguns conceitos. Os microrganismos, para eles se desenvolverem, eles sempre precisam de uma fonte de carbono, de uma fonte de energia e uma fonte de nitrogênio. Em relação à fonte de carbono, eles podem utilizar uma fonte fonte de carbono inorgânica, como no caso CO2, ou uma fonte de carbono orgânica, como, por exemplo, a glicose. Em termos de fontes de energia, os microrganismos podem utilizar compostos químicos inorgânicos, como, por exemplo, as bactérias enxofradas, que produzem sua energia a partir dos compostos reduzidos do enxofre, ou então, ainda, podem utilizar compostos orgânicos, como fonte de carbono, como também a glicose. Um exemplo é a Escherica coli. A Escherica coli, a bactéria mais estudada na microbiologia, utiliza a glicose, tanto como fonte de carbono, como fonte de energia. Essa fonte de carbono é importante porque o microrganismo, ele vai extrair o carbono, sendo este utilizado para formar os seus constituintes celulares, as suas macromoléculas, as proteínas, os carboidratos, os lipídios e os ácidos nucleicos. E, por fim, os microrganismos ainda necessitam de uma fonte de nitrogênio. O nitrogênio, ele é bastante importante porque ele entra na composição dos aminoácidos e também dos ácidos nucleicos. Em relação à fonte de nitrogênio, os microrganismos também têm sua versatilidade. Tem aqueles que são capazes de utilizar o nitrogênio diretamente da atmosfera, o nitrogênio gasoso, como no caso das bactérias fixadoras de nitrogênio. Ou nós podemos, então, fornecer o nitrogênio no meio de cultivo. Dessa forma, nós fornecemos esse nitrogênio na forma de um sal, como, por exemplo, os nitritos, nitratos, sais da amônia. Ou, então, fornecemos ele numa forma orgânica, como são os chamados extratos de levedura ou, então, as peptonas. As peptonas, então, são proteínas hidrolisadas da caseína, que é presente no leite ou, então, são proteínas hidrolisadas da soja. Então, toda vez que eu elaborar um meio de cultura e adicionar ou peptonas ou, então, extrato de levedura, eu estou fornecendo uma fonte de nitrogênio para o meu micro-organismo. Então, é importante eu fornecer o nitrogênio, a energia e a fonte de carbono. No caso, então, desse agar saburô, que vai propiciar o cultivo dos fungos, ele tem na sua constituição a pepitona, que vai ser a fonte de nitrogênio, e a glicose, que vai servir tanto como fonte de carbono como fonte de energia. Bom, ao invés de eu utilizar o meio já assim formulado, eu também posso pesar os seus constituintes individualmente. No caso, eu posso preparar utilizando a glicose na concentração de 1%, 4%, perdão. Posso utilizar a pepitona na concentração de 1% e vou também pesar e vou adicionar o agar na concentração de 1,5% a 2%. Basta apenas eu pesar os constituintes separadamente e formular esse meio de cultura. Então, para o preparo dos meios de cultura, como que nós devemos proceder? Inicialmente, então, eu vou colocar uma parte da água destilada e vou já ter feito previamente a pesagem do meio de cultura que eu desejo, então, preparar, né? Seguindo as recomendações do fabricante, né? No caso aqui do agar saburô, especificamente, o fabricante já recomenda suspender 65 gramas para cada mil litros, né? Então, eu faço aqui, no caso, eu vou preparar um volume menor, vou preparar 300 ml. Então, já fiz a pesagem correspondente desse agar saburô. Eu coloco aqui o agar, então, no meu copo becker para fazer a mistura inicial desse meu meio, a homogenização, né? Eu misturo com essa água que foi adicionada. E agora, para acertar o volume do meu meio de cultivo, eu tenho que usar, então, uma proveta, né? Que ela que é a vidraria adequada para fazer o ajuste, então, do volume do meu meio de cultivo. E também de grande importância é nós fazermos o ajuste do pH. Por que é importante nós nos atentarmos para o pH do meio de cultura? O pH é um fator que exerce grande influência também sobre o crescimento dos micro-organismos. Vocês já devem ter estudado que nós temos vários fatores físicos que acabam influenciando o crescimento microbiano, como a temperatura, o pH, a disponibilidade de oxigênio, a pressão hidrostática, a pressão osmótica e dentre outros fatores. Então, o pH, se ele não for devidamente ajustado, o pH inicial, ele pode comprometer o desenvolvimento dos micro-organismos. Então, nós temos que nos atentar também para esse fator. Ele não pode ser negligenciado, ele é muito importante na microbiologia. Então, agora que eu já fiz uma homogenização prévia dos constituintes do meio, eu vou colocar, então, na proveta para fazer o ajuste do meu volume. Então, vou acrescentar a água destilada, até o volume que eu quero, que são os 300 ml. Retorno para o backer. E nesse momento, então, eu vou proceder com o ajuste do pH. Bom, uma vez feito o ajuste do pH do meio de cultivo, após isso, então, ele deve passar pelo processo de esterilização. Então, nós vamos utilizar a autoclave, que é o equipamento mais adequado para promover a esterilização dos meios de cultura no laboratório de microbiologia. Então, a autoclave, por meio do calor, ela consegue promover a desnaturação das proteínas dos micro-organismos, levando esses organismos, então, à morte. Então, as condições de operação da autoclave é em torno de 121 graus Celsius por 15 minutos. Então, nós vamos transferir esse meio de cultura para um frasco Ellen Mayer. E agora, antes de nós promovermos a autoclavação desse material, é necessário nós fazermos o acondicionamento. Esse acondicionamento, como nós já vimos anteriormente, ele é necessário para assegurar a esterilidade desse material após a autoclavação. Então, aqui no caso, nós vamos envolver o bocal do frasco Ellen Mayer com o papel craft, dessa forma. E aqui nós vamos, então, amarrar com a utilização de um barbante. O papel craft, ele é o mais ideal nesse processo de acondicionamento dos materiais, pelo fato dele ser permeável ao vapor e ele ser resistente também ao vapor e ser impermeável aos micro-organismos. Então, ele tem as propriedades ideais para ser aplicado nesse processo. Então, agora, o nosso meio de cultura, ele vai ser autoclavado e, posteriormente, retirando ele do processo de autoclavação, eu mantenho esses meios de cultura em torno de 45, 50 graus, que é a temperatura em que ele ainda permanece líquido e me permite a dispensação desse meio de cultura nos meus tubos, nas minhas placas de Petra. É importante aqui que, se esse meio, ele for distribuído nos tubos previamente à autoclavação, é importante nós promovermos a fusão do agare. Ele tem que ser levado ao micro-ondas, para que haja a fusão dele, para a gente ter uma distribuição homogênea desse agare. Caso contrário, não vai haver essa distribuição homogênea. E, como resultado, nós vamos ter que alguns tubos vão ter meios solidificados e outros não. Então, para garantir que isso não aconteça, a gente precisa, anteriormente, fazer a fusão do agar para, então, distribuir nos tubos e autoclavar. Isso não vai ser feito nesse momento aqui, porque esse meio de cultura, ele vai ser autoclavado, então, ele vai fundir, vai homogenizar melhor os nutrientes. Então, na hora que eu for distribuir para as placas, eu não vou ter esse problema do agar não ser devidamente distribuído. Então, aqui, agora, a gente observa um meio de cultura que está na temperatura ideal para ele ser vertido. Nesse caso, para eu fazer a distribuição nas placas de Petri, eu também preciso me preocupar e garantir que eu esteja utilizando um ambiente estéreo. Então, aqui, novamente, nós vamos trabalhar atrás da chama do bico de bulse. Assim, né? Então, primeiro, a gente acende o fósforo, aproxima a chama, acende o fogo. Aqui, nós temos placas de Petri que já foram devidamente acondicionadas também no papel craft. Nós fazemos a abertura dessas placas, que é essa embalagem, né? Vamos pegar as placas e agora vamos distribuir o meio de cultura sobre as placas. Então, o ideal não é nós depositarmos a placa sobre a bancada, né? Para evitar a contaminação. Sempre operamos ao redor dos 30 cm de diâmetro da chama. Preferencialmente, as atividades devem ser realizadas atrás da chama do que em frente da chama. Então, aqui, da mesma forma, nós temos que passar a boca do Ellen Mayer sobre a chama do bico de bulse. Abrimos aqui a tampa, despejamos, colocamos cerca de 20 ml de meio em cada placa, que é o suficiente para propiciar o desenvolvimento dos micro-organismos. Por fim, nós veremos agora a classificação dos meios de cultura de acordo com a sua finalidade. Em relação a isso, então, nós temos o que nós chamamos de meios seletivos. Os meios seletivos são aqueles que vão selecionar determinados micro-organismos, propiciando o seu crescimento e excluindo o crescimento de outros tipos de micro-organismos. O meio que eu preparei recentemente agora no laboratório, o Agar Saburo, é um exemplo de meio seletivo. Por quê? Porque ele privilegia o crescimento dos fungos e exclui o crescimento das bactérias. O Agar Saburo é um meio que tem uma alta concentração de açúcares, em torno de 4%. E o seu pH deve ser ajustado para 5,6. É essa alta concentração de açúcares e esse meio mais ácido que irá inibir o crescimento das bactérias e favorecer o crescimento dos fungos. Por isso que ele é, então, considerado um meio seletivo. Bom, além dos meios seletivos, nós temos os meios diferenciais. O nome também já nos diz o que esse meio vai fazer. Ele vai nos propiciar a diferenciação de micro-organismos dentro de uma placa. Um exemplo típico de meio diferencial é o Agar Sangue. Especialmente quando nós queremos evidenciar a presença de bactérias do gênero Streptococcus que sejam hemolíticos, que exibam a habilidade de degradar hemácias. Vocês podem observar isso nesta placa de Agar Sangue. Aqui vocês estão observando os pontinhos que correspondem às colônias das bactérias dos Streptococcus crescidos no Agar Sangue. E vejam que ao redor das colônias bacterianas nós observamos um halo transparente. Esse halo transparente revela que houve a degradação das hemácias por meio da produção de hemolizinas desses Streptococcus. Então, aquelas bactérias que são hemolíticas, elas surgem com o aparecimento desses halos transparentes ao seu redor devido à degradação das hemácias. E aquelas bactérias que não são hemolíticas não apresentam esse halo transparente ao seu redor. Esse é um exemplo, então, bastante interessante de um meio seletivo, perdão, diferencial. E por último, então, nós temos a combinação desses meios, que são os meios seletivos e diferenciais. Um exemplo clássico também de meios seletivos e diferenciais é o Agar Mekonky. O Agar Mekonky, ele é utilizado especialmente quando nós queremos promover o isolamento de bactérias que vivem no nosso trato gastrointestinal da família Enterobacteriaceae. Todas essas bactérias, a Enterobacteriaceae, são bactérias gram-negativas. Então, o Agar Mekonky, ele tem na sua constituição sais biliares e o corante cristal violeta. Esses componentes, o cristal violeta e os sais biliares, eles são capazes de inibir o crescimento das bactérias gram-positivas e favorecer o crescimento das gram-negativas. O porquê disso? Nós já vimos que as bactérias gram-negativas, elas têm uma membrana externa nas suas paredes celulares e que essas membranas externas conferem a essas bactérias resistências aos metais pesados, a vários antibióticos, detergentes, inclusive também corantes e sais biliares. Então, as bactérias gram-negativas conseguem resistir, né? Conseguem sobreviver na presença dos sais biliares e de determinados corantes, enquanto as bactérias gram-positivas, elas não sobrevivem na presença desses compostos. Então, essa é a parte seletiva do Agar Mekonky. Bom, e em relação à parte diferencial? Aqui nós vamos conseguir diferenciar aquelas bactérias da família Enterobacteriaceae, que são capazes de fermentar a lactose, daquelas bactérias que não fermentam a lactose. O que que acontece? Qual que é o princípio, então, desse meio de cultura? As bactérias, então, que fermentam a lactose, após o procedimento, a incubação dessas bactérias, elas vão se apresentar com uma coloração rosa. Nós estamos vendo aqui essas bactérias, essas colônias, que apresentam-se na coloração rosa. A Escherichia coli é, por exemplo, uma bactéria fermentadora da lactose. Então, este meio de cultura, o Mekonky, ele tem na sua constituição a lactose, que é a prova bioquímica desse meio, e contém também o indicador de pH, que, nesse caso, é o vermelho neutro. Então, quando a bactéria fermenta a lactose, existe uma acidificação do meio de cultura devido à fermentação desse carboidrato. E com isso, então, o vermelho neutro, que é o indicador de pH, indica essa acidificação, tornando as colônias bacterianas na coloração rosada, como nós estamos vendo aqui. Agora, quando a bactéria não é capaz de fermentar a lactose, as colônias vão se apresentar numa coloração mais transparente, como nós estamos observando aqui, o meio tende a ficar um pouco mais amarelado. Por que que isso acontece? Na verdade, como o microorganismo aqui não utilizou a lactose como fonte de carbono, ele vai ter que recorrer ao outro constituinte que está presente no meio de cultura, que é a peptona. Ele vai metabolizar essa peptona liberando amônia. E essa amônia, ela vai promover uma alcalinização desse meio de cultura. E esse meio de cultura, então, terá a sua coloração. Mas, para o amarelo, devido ao indicador de pH, o vermelho neutro, que quando ele está no pH, no meio, aliás, mais básico, ele acaba apresentando essa coloração amarelada. Então, essa é a parte diferencial do agar mecônque. Vejam que a gente consegue aqui selecionar. Somente bactérias grã negativas conseguem crescer nesse meio, devido à presença do cristal violeta de sais biliares. E a parte diferencial nos permite, nós observarmos aquelas bactérias que fermentam a lactose, como por exemplo a Escherica coli, daquelas bactérias que não são fermentadoras da lactose, como por exemplo o Pseudomonas e também a Salmonella. Música 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 Música